A Espanha declarou La Palma, no arquipélago das Ilhas Canárias, área de desastre por conta dos estragos provocados pela erupção do vulcão Cumbre Vieja. E a lava chegou ao mar conforme era previsto. Foi por volta das 11 da noite de terça-feira. O choque da lava com a água salgada levantou uma nuvem tóxica que cobriu parte da ilha. Por segurança, as autoridades proibiram o acesso num raio de 4 quilômetros do vulcão e do lugar onde a lava tocou o oceano. Faz 10 dias que o Cumbre Vieja entrou em erupção depois de 50 anos sem atividade. 85 mil pessoas vivem na ilha. 6 mil foram retiradas das áreas de risco e estão alojadas em abrigos. Mas a população toda sofre com os efeitos. Cerca de 500 casas foram completamente engolidas pela lava. E outras centenas estão em áreas que se tornaram inabitáveis. O turismo não tem tempo previsto para ser retomado. E mais de 30% dos postos de trabalho ligados à agricultura foram comprometidos. E mais de 30% dos postos de trabalho ligados por 5 mil pessoas. E mais de 30% dos postos de trabalho ligados a chegar perto da luta deая.